Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Deixa você chorar, agora deixa nóis furgar Deixa os menós sonhar, lutar e acreditar Na paisagem de uma vitalidade, frente pro mal Uma morena mais linda, modelo glacial Tipo na meravão no dia, voa zero devorado Parrando tudo a vista, acelera na estrada Hoje na dia e fortinho, fui vencer a jornada Vivirá o impossível, melhor caminhada Show de tal da hora, mas antes foi fora Hoje eu tô na bota, vejo minha melhora Pelo jovem, seguindo a luz, o lucro vem em dó E elas pedem pra casa, chamam a minha mãe de sobra Senta aí, calma, dó se satisfeita, sei que ela não rejeita Não acabo dando um beck nessa cara Essa mina é muita treta, se estrepa na escrita Me peguei dentro, só que eu jogo na cara A minha meca abre o teto solar Tudo em passagem, nós não se apega Pra mim as coisas ela quer desfrutar Se apossar, mas nem pão Bandida, felina Fala quem te pega bolado Te conheço, faz tempo Então não esconde seu passado Sei que tu senta bem, é uma nota de 100 Me pede que eu pago dobrado Se ela compra a Balmain, só que tem um porém Deve ser os boysão pagando o cara Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma na pista Eu já cansei de chorar Agora deixa nós furgar, deixa os menores sonhar Lutar e acreditar Rapaz da gente, uma vitalidade, frente pro mal Uma morena mais linda, modelo glacial De parabéns, amor de Boa zero devorado Pagando tudo a vista Acelera na estrada Hoje na dia e fortuna Fui ver se a jornada Viverá o impossível No meio da caminhada Show de tal da hora Mas antes foi fora Hoje eu tô na bota Vejo minha melhora Pelo jovem que na luz O lucro vem em dólar E elas pedem pra casa Chama minha mãe de sobra Senta aí Que é uma dose satisfeita Sei que ela não rejeita Não acabo dando um beck na sacada Essa mina é muita treta Se estrepa na escrita Me pega dentro Só que eu jogo na cara A minha meca abre o teto solar Tudo em passagem Nós não se apega Da minha coisa Ela quer desfrutar Se apossar Mas nem pôr Bandida Felina Fala que a gente pega bolado Te conheço Faz tempo Então não esconde seu passado Sei que tu senta bem É uma nota de cem Me pede que eu pago dobrado Ela compra balmei Só que tem um porém Devem ser os boysão pagando caro Tchau 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 Tchau